GG, GG, GG do 011 no Taquito Mandela É o DJ do 011, cara Quem tá pagando hoje não tá presente não Tudo na conta da Dona Maria Tudo na conta do seu João Tudo na conta da Dona Maria Tudo na conta do seu João Quem tá pagando hoje não tá presente não O DJ do 011 é da tropa do cartão Tudo na conta da Dona Maria Tudo na conta do seu João Hoje tu se diverte, hoje tu goza sem parar Bebe teu condição depois que ir pros cartão pro ar Olha lá toda saliente e eu tô querendo empurrar GG, GG, GG do 011 no Taquito Mandela É o DJ do 011, cara Quem tá pagando hoje não tá presente não Tudo na conta do seu João Tudo na conta do seu João Quem tá pagando hoje não tá presente não O DJ do 011 é da tropa do cartão Tudo na conta da Dona Maria Hoje tu se diverte, hoje tu goza sem parar Bibi deu condição depois que viu os cartão puar Olha lá toda saliente, eu tô querendo empurrar E aí